Policiais penais em Brasília conseguem impedir uma fuga em massa de presos que tentavam escapar da ala de segurança do complexo penitenciário da Papuda. Durante uma vistoria, agentes encontraram um buraco na cela disfarçado com pedaços de colchão. A abertura dava acesso à área onde os detentos tomavam sol. Eles já tinham cortado parte das grades da área externa. Mais uma vez não, hein? Em Penitenciária Federal tivemos aquela fuga pela primeira vez e o caso não foi esclarecido até hoje. Ou se é que alguém foi punido por deixar aqueles bandidos perigosos escaparem, né? Lá de Mossoró. Tá aí na conta. Bandeirantes não esquece.